Bom dia, a gente está aqui, frente à sede náutica, sede aqui da década de 1950, a construção começou em 1948, a pedra fundamental, mas foi inaugurada em 1952, e aqui eu coloquei um vídeo esses dias sobre a base aérea de Fortaleza na década de 1960, e aparece justamente aqui na abolição uma veraneio, que é de 1964, eu pedi a ajuda de vocês para ver o ano exato, então muito provavelmente esse filme é depois de 1964, recebi muitos comentários, muitos comentários muito legais, vou ler esses comentários nesse vídeo, e a gente vai mostrar algumas cenas, essa aqui do náutica, que me impressiona muito, inclusive as cores, hoje é verde, naquela época estava meio rosa e tal, e lá no F-80, que eu chamei até errado de F-16, o clube dos oficiais da aeronáutica, o F-80, e a gente vai dar uma filmada lá perto, para mostrar como era Arroio Barbosa, a subida da Arroio Barbosa, naquela época, em 1964, 65, e hoje, 2023, está decorado aqui, porque foi o carnaval da saudade ontem, e vai ser bem legal esse vídeo de hoje, então vamos lá! Aquele vídeo todo da década de 1960, eu acho fantástico, acho muito bom, um achado sensacional. Agora a gente está subindo aqui a Avenida Rui Barbosa, a gente foi da beira-mar, vai subir a Rui Barbosa, justamente para mostrar aquele cruzamento em que fica a casa do comandante da base aérea, inclusive o comandante da base aérea, ele comentou o treino de coronel aviador Lauro, agradeço muito o comentário dele, foi muito legal a divulgação dele também do vídeo, foi muito legal, a Patrícia também, que é minha colega otorrino, que é lá do Departamento do Grupamento de Saúde, lá da base aérea, e a gente vai ver, eu acho sensacional essa cena da Rui Barbosa lá de cima, olhando aqui o mato aqui atrás, e os prédios, tem muitos prédios aqui, prédios de altíssimo padrão, e naquela época só havia casas, foi bem interessante, então vamos lá! Aqui a gente subiu a Rui Barbosa, e aqui é a casa do comandante da base aérea de Fortaleza, aqui a gente vê mais um muro, era mais baixo, tinha um ferrozinho aqui e tal, mas aí é a casa do comandante da base aérea aqui de Fortaleza, hoje o tenente coronel aviador Lauro, que até comentou no vídeo, agradeço muito a ele, foi esse que me encarga! E com as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, por exemplo aqui o Google Maps, a gente pode ver, mais ou menos está naquela esquina das avenidas Rui Barbosa com Moreira da Rocha, e nessa esquina a gente tem a casa do comandante da base aérea, que a gente viu naquele vídeo, está um pouco diferente, foram feitas algumas reformas, a gente vê essa casa aqui de esquina, no vídeo, que hoje é um prédio de alto padrão, com aquele flamboyant vermelho, e a gente vê o mar lá no fundo, e vê essa rua aqui, a deputada Moreira da Rocha, que ainda era calçamentada, e vê um carro, muito provavelmente um sinca, pelos comentários que foram feitos aqui, mais ou menos de fronte ao clube, ao F-80, que é o clube dos oficiais da aeronáutica. Eu acho muito interessante ver, a gente consegue ver aqui um pouquinho mais a casa, do comandante da base aérea de Fortaleza, essas fotos aqui do Google foram feitas, essa imagem aqui foi capturada em janeiro de 2022, essa imagem da casa do comandante da aeronáutica, e a gente estava mais ou menos nessa esquina aqui, quando foi feita, para ver a casa e tal, quando foi feita aquele filme, aquela filmagem da década de 1960, muito legal, muito interessante. E aqui atrás, o F-80, até disse errado no vídeo, disse que era F-16, o F-80, que é o clube dos oficiais, que na época o Cassino, o clube dos oficiais da aeronáutica aqui em Fortaleza, é legal, e a gente tem imagens de dentro também, naquela época da década de 1960, essa rua aqui era calçamentada, só calçamento, não era asfaltada, e a gente viu um carro aqui, que o pessoal dos comentários acha que era um Sinca, um Sinca que estava aqui estacionado nessa rua, eu achei bem interessante. Obrigado. Música Aqui é o Ideal Clube, né? E aqui, no muro do Ideal Clube, a gente tem noção de mais ou menos como eram os muros das casas da época. Tem até um vídeo do Ideal Clube dentro do interior, na visita que o Getúlio Vargas fez aqui em Fortaleza na década de 1940. Foi feito um jantar aí, estava até o Mister Hall presente no jantar e tal. Várias autoridades na época, o Interventor, o Menezes Pimentel e tal. Esse vídeo eu vou colocar o link aí na descrição. Aí está até colorizado e tal, bem interessante. E aqui, a sede do Ideal, a entrada lateral da sede do Ideal. E a gente tem noção de como era o muro, o murozinho mais baixo e tal, a gente conseguia ver a casa. Foi bem interessante. E foi filmado lá de cima, onde é a casa do comandante da base aérea, que fica mais ou menos aqui. Bem legal, né? E o mar está aqui para trás, vamos filmar. Bem legal, né? E aqui, ó, eu vou ler alguns dos comentários. Eu agradeço a todos pelos comentários que mandaram, né, aqui para o canal. Por exemplo, o próprio comandante da base aérea, o Tenente Coronel Avial do Lauro Freitas, ele mandou parabéns pelo canal e tal. E ele distribuiu esse vídeo entre os oficiais, o efetivo da aeronáutica. E muitas pessoas colocaram mensagens aqui. Por exemplo, o Cássio Soares, ele colocou uma mensagem sobre a veraneio. Aquele filme, aquele carro que aparece no final, próximo ao náutico, na Avenida Abolição, é um a veraneio e ele falou que esse modelo de carro, ele só começou a ser fabricado aqui no Brasil em 1964. Então, esse vídeo muito provavelmente era de depois de 1964, né? Aqui o Regis Holanda, ele colocou um comentário bem legal também, falando dos caças, né? Os aviões que foram mostrados são os caças F-80 monoposto, ou seja, só de um piloto. E a versão de treinamento, que era o biposto, que era chamado de T-33. Que é aquele modelo que se encontra exposto na entrada da base aérea até hoje, em Fortaleza. Eles serviram aqui no primeiro do quarto grupo da aviação, que era o famoso PACAL, entre 1956 e 1967. Então, esse vídeo deve ser entre 1964 e 1967, a gente já afunilando o nosso trabalho de detetive, né? Então, houve outros comentários também. Também, o Evaldo Riolo também falou sobre o Lockheed T-33A, que era esse modelo que aparecia aí no vídeo. Ele falou que foi o mesmo modelo que se acidentou com o avião Piper, a AZTEC do Marechal Castelo Branco, né? Que provocou até a morte do Marechal Castelo Branco. Foi um desses Lockheed T-33A que se chocou com o avião Piper que levava o ex-presidente Humberto Alencar a Castelo Branco, né? O MC041097, ele falou assim, show esse vídeo, teria três correções para enviar. O modelo de avião que aparece em voo é o T-33, né? Não existia ainda o Chavante, que foi seu sucessor. E esses aviões expostos são o P-47 e o T-6. Não estão mais na base aérea de Fortaleza. Eles foram trocados por outros aviões ainda nos anos 90 pelo Chavante. T-33 e C-95 que ainda estão lá. O nome do clube não é F-16, como eu falei exatamente, é F-80. E o ano tem que ser após 64, por isso é o ano de fabricação da Verandeio. Então foram comentários bem interessantes também, né? O carro, o Igor Campos mandou esse comentário também. O carro que aparece no minuto 9 e 13 é um Sincan Chambord, fabricado entre 58 e 61. No esquadrão, a Helena Andrade mandou vários comentários interessantes também. Ela falou, no esquadrão de adestramento da base aérea de Fortaleza, que aparece aí, eu não hangar, né? O esquadrão de adestramento, aparecem as seguintes aeronaves. Um Benchcraft C-45 e dois North American T-6, o Texan. Esses aviões que aparecem aí, estão vendo? Então, bem interessante, né? Leonardo Garrido também comentou, né? Parabéns pelo canal e tal. O Clube dos Oficiais é conhecido como F-80 e acredito que as aeronaves sejam o F-80 que operavam no primeiro do quarto, grupamento de aviação, né? Então, bem legal também. O Clube dos Oficiais ainda no mesmo lugar próximo à residência do comandante. É bem legal. Vários comentários, várias pessoas. O Paulo Pinto colocou também aqui. Uns comentários bem interessantes, bem legais que ele colocou. Comentários bem interessantes. Ele falou que o avião Monumento P-47, que se vê em frente ao prédio do comando da base, foi erguido em 1961, quando comandava a base o Coronel Roberto Hipólito da Costa. Esse avião foi usado na Segunda Guerra pelo Esquadrão Centa Pua, no Teatro de Operações da Itália, e também na instrução de caça em Fortaleza, em 1957. Os clubes F-80 na aldeota, B-25 na base, também foram obra do Coronel Hipólito. Os dois aviões vistos fazendo a pilof para pouso são F-80, utilizados até 1967, na instrução de caça. O avião pousando e decolando é um T-33, que é a versão dupla do F-80, que assumiu a instrução a partir de 1967, até ser substituído pelo Chavante, da Embraer, na década de 1970. Ele falou que fez o curso de caça em 1961, e foi instrutor em 1966, 67, e comandou o esquadrão em 81, 82 e 83. Bem legal aqui, o Paulo Pinto, né? Deixa eu ver aqui mais comentários legais aqui. Ele colocou o Clube dos Oficiais aqui, o Marcos Rebouças. O Clube dos Oficiais chama F-80, e esse avião no interior da base era de Fortaleza, é um B-25. E o prédio que você mostra após o prédio do comando é o prédio do rancho. Várias pessoas com saudade, então eu acho legal esses vídeos históricos, porque eles trazem esse sentimento de saudade, de coisas boas, de um tempo bom e tal. Que talvez fosse melhor do que o que é agora, ou talvez fosse pior do que o que é agora, mas o que a gente tem são só as lembranças boas, que geralmente fica na nossa memória. A Helena Andrade mais uma vez colocou o F-47 Thunderbolt, que ficava no pedestal, se não me engano foi derrubado do pedestal por um infeliz acidente nos anos 1980. Então vários comentários aqui, vários comentários mesmo de várias pessoas muito interessantes. Muito obrigado por terem comentado, por terem escrito e terem ajudado nesse trabalho. Então a gente fica com mais ou menos essa data, de 1964 até 1967, que eu acho que é a data que esse vídeo foi feito aqui em Fortaleza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por todos os comentários que foram feitos no vídeo, que eu li aí. Isso foi fundamental para a gente, nesse trabalho de detetive, pudesse dirimir algumas dúvidas e tal. E é isso, curte o vídeo, compartilha, se gostou avisa para os amigos, se inscreve no canal, isso é muito importante, viu? E é isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá! E é isso aí, vamos lá! E é isso aí, vamos lá!